3 formas diferentes de perfurar o umbigo Essa primeira técnica é difícil de conduzir a agulha e ainda corre o risco de perfurar os seus dedos e a barriga da sua cliente Pra você testar ela é necessário que você treine muito por utilizar uma agulha reta No final dá certo, mas é muito perigoso Eu indico super você utilizar uma agulha curva Essa do vídeo é uma Hulk porque eu não tinha uma Smiley, mas depois você pesquisa sobre a Smiley Ela é muito boa Assim que você faz a perfuração ela já curva e não tem perigo nenhum de furar seu dedo ou até mesmo a barriga do cliente Essa última técnica eu utilizei uma agulha reta com um condutor Esse condutor é de borossonicato, acho que é um plástico, um vidro, mais ou menos assim É muito bom essa técnica pra você que é iniciante, tem medo de fazer o seu primeiro umbigo Porque esse condutor vai te dar uma sustentação quando você sair com a agulha Segunda e última técnica eu super indico pra você que é iniciante Para mais dicas e conteúdos, segue aqui